Tudo bem, meus amigos? Vamos aprender a fazer ligação de uma fotocélula, conhecido como relé fotoelétrico. Vídeo com instalação passo a passo. Assista o vídeo até o final. Fique comigo! Esse tipo de conjunto aqui é o responsável por acender a iluminação do poste aí da sua rua, da praça pública, de muitos locais aí, tá? Você pode perceber. Chegou a noite, escureceu, acendeu, provavelmente você tem um conjuntinho desse aqui. Isso aqui é a fotocélula, nome técnico, relé fotoelétrico. Você tem aqui a base e o propriamente dito relé, tá? A base tem os três cabinhos de alimentação, fase neutro e retorno, ou fase 1, fase 2 e retorno, se aí for 220 com duas fases. A basezinha aqui, esse modelo específico aqui desse fabricante é muito legal porque você consegue girar aqui, ó. Vocês vão perceber que isso aqui ajuda muito na hora da instalação. Alguns modelos antigos tinham parafuso, aí você tinha que girar, tinha que tirar o parafuso, girar, colocar o parafuso, era complicado. Tem as duas entradas aqui pra você fazer fixação na parede, enfim, em qualquer lugar que você for fixar. Essa abertura mais larga aqui pra você conseguir trabalhar com ela. E tem essa abertura lateral que eu achei muito interessante. Porque você consegue passar a abraçadeira, que é a fita rélima, né, nesse local aqui, ó, dessa forma assim, ó. E aí você vai fixar ele em algum local, tá? Tem muitos locais que não dá pra furar. Você vai furar um cano de sistema de incêndio, um cano d'água, enfim, tem locais que não tem como. Aí você só tem aquele local pra instalar essa base. Então, obviamente, você usa a abraçadeira. Agora, o mais importante, o relé. Temos aqui a base, tá? As informações técnicas e relacionadas à tensão, potência, instalar e remover. Você já vai entender isso aqui. Isso também, tá? Aqui embaixo tem neutro. Então, ele já mostra o parafusinho do neutro sempre é maior, mais largo, pra você não errar na hora da instalação. Linha, que é onde vai a fase. E carga, que é, obviamente, o retorno, tá? Então, você imagina, fase, neutro e retorno. Ou fase 1, fase 2 e retorno. Simples. Pra instalar, não tem erro. A base, a entrada do neutro é maior. Então, não tem como você, por acaso, errar nisso aqui, tá? Se você tentar colocar aqui, ele não vai entrar. Por quê? Porque esse buraco é menor. O único buraco em que entra o pino do neutro é o próprio buraco do neutro aqui, ó. Ok? Tá aí, ó. Você inseriu. Olha o que que diz. Instalar. Ou seja, se eu girar pra cá, ele vai travar ali, ó. Ele travou. Remover. Se eu girar pra cá e puxar, ele remove, ó. Então, quando você gira, quando você coloca ele pra dentro e você gira, esse pininho, ele acaba ficando assim, ó. Ele trava aqui, ó. Você pode ver que ele tem uma saliência, tá? Então, literalmente, não tem como errar aqui. Eu coloco o neutro no seu devido lugar. E pronto aqui, ó. Por que que é tão importante eu poder girar a base, como eu falei pra vocês aqui, ó? Né? Por que que isso é tão importante? Porque, por exemplo, você instalou ela numa coluna, mas o sol, ele se põe pra lá. Você quer o quê? Você precisa direcionar a fotocélula pra onde vai se pôr o sol. Justamente pra não acender tão cedo. Então, tá aqui, ó. O sul é onde você vai direcionar pra onde vai o sol, tá? Porque justamente o sensor tá aqui, ó. Vocês tão vendo, ó. Onde tá meu dedinho, onde tá o sul. Então, você vai direcionar sempre o sensor pro local onde se põe o sol. A não ser que você queira aí que acenda antes, né? Então, você direciona pra outro local. Importante também não colocar ele em locais escuros, senão vai ficar acendendo cedo, tá? Vamos fazer a instalação agora. Eu tenho o que é aqui? Fase e neutro. Ou se é 220 com duas fases, você tem fase 1 e fase 2, tá? Então, o que que eu vou fazer? Receptáculo, onde vai ser ligado a lâmpada, né? Obviamente, eu vou colocar aqui nele já o fase e retorno. Muito importante. Olha no receptáculo o meio. Você tá vendo o meio aqui, né? Então, nesse meio é que vai a fase, ok? Por que que nesse meio é que vai a fase? Pra na hora da pessoa tirar a lâmpada, não sofrer o risco de acabar encostando o dedo aqui, está a fase na lateral, leva choque. Ah, mas aqui é 220 com duas fases. Aí, infelizmente, eu não tenho o que fazer, tá? Mas, se você consegue instalar com fase neutro aí, em 127, 110, 220, é melhor. Então, tá aqui, ó. Vou colocar a fase aqui e o neutro na lateral. Então, tá assim, né? Fase laranja, neutro azul. Temos aqui também fase neutro. Esse fase neutro vem da rede, tá? Da linha. É óbvio que isso aqui tá desligado. Então, fase é o meu branco e neutro é o meu azul. O que que eu vou fazer? Na hora da instalação, se você observar aqui, ó. O meu branco é o meu neutro. Ah, professor, como é que você sabe que o branco é o neutro? Se você tirar aqui, ó, ok? Você vai perceber que o cabo branco, ele tá nesse pino maior, que é o pino do neutro. Então, eu já sei que ele é neutro. Então, tá aqui, ó. Neutro da lâmpada, né? Do receptáculo. Neutro do relé fotoelétrico e neutro que vem da rede. Show! Agora, o que que a gente vai fazer? Cabo de fase vai ser instalado no cabo de fase do nosso relé fotoelétrico, que é preto aqui, tá? Sempre olhe o manual do fabricante. Esse aqui eu sei que é preto, porque eu vi o manual do fabricante. Pronto. Já temos fase, ok? Então, obviamente, a fase, que é o cabinho preto aqui, ó. Ela vem, entra aqui no nosso relé. Ele vai sair do relé como retorno pelo vermelho e vai fazer o quê? Vai ligar a nossa lâmpada. Então, a gente vai colocar aqui o cabinho de fase no retorno. Pra que você possa entender, tá? O relé fotoelétrico é um interruptor automático. Então, você coloca a fase nele, a fase entra, você coloca neutro e ele tá teoricamente energizado. Quando escurecer, ele permite a saída dessa fase por aqui, que vai vir no receptáculo e ligar. Vamos colocar a lâmpada aqui, tá? E essa base vai fixada em algum lugar. Uma coisa de extrema importância, essa base, ela deve ser fixada assim, na vertical, tá? Então, você vai instalar aqui o relé. Sempre assim, ok? Em pé. A chuva vai pegar aqui, não vai ter problema. Agora, não estala de lado, não estala de cabeça pra baixo, por favor. Você vai fechar um belo curto e curto. Sempre assim, ó. Em pé, tá? Em pézinho, assim, ó. Vamos, então, colocar ele em algum lugar aqui. Vamos fazer o teste. Tá ali, né? Usei uma fita rélima, deixei já o pedacinho pra vocês verem que foi usado. Por quê? Porque eu já pensou se tivesse que furar aqui, eu ia acabar com o meu painel, obviamente, né? Então, a gente tem essa oportunidade dessa basezinha, de você colocar a fita rélima e ela não ficar escorregando, porque já tem um furinho ali. Tá lâmpada, fase neutro. Vamos fazer a ligação aqui do nosso circuito. Tá ali, ó. Ó, foto célula acendeu e apagou. Vamos desligar de novo. Esperar alguns segundos e ligar. Ó. Observe que quando você liga, ela libera a alimentação pra lâmpada como se fosse um teste rápido e desliga, tá? Alguns modelos deixam a lâmpada ligada por um, dois minutos e depois desliga. Outros modelos, não. Ela só liga rapidão pra teste e desliga. Então, cada fabricante vai ter o seu modelo e vai se comportar de uma forma diferente, tá? Vamos ver como funciona essa aqui. Eu vou desligar a iluminação dos refletores e vamos ver se ela vai acender. Ó, acendeu. Tá? Vamos desligar a alimentação dos refletores. Apagou. Então, você percebe que no momento que eu desligo, ela conta alguns segundos pra liberar a alimentação. Ó, e a partir do momento que eu ligo, ela conta alguns segundos, tem um retardo pra desligar. Ó, isso é muito importante, tá? Modelos mais antigos. Existem alguns modelos ainda que alguns fabricantes fazem que você coloca a mão e já acende a lâmpada. Você tira e ela já apaga. É ruim porque se passa uma nuvem, dá uma escurecida rápida, vai ficar ligando e desligando, tá? Outra coisa importante, não estale o relé fotoelétrico de cara com a lâmpada, senão isso vai virar um jogo de luz. Então, ela vai estar próxima. Então, o que acontece? Escureceu, ela vai ligar a lâmpada, mas como a lâmpada vai estar iluminando ela, ela vai apagar. E durante a noite vai ficar, plec, 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 ligando e desligando. E aí você vai danificar a sua lâmpada e também o seu relé. Espero que tenham gostado, tá? Se você quer aprender mais sobre instalações elétricas, a gente tem o curso completo de eletrícia instalador. Nós temos um laboratório de elétrica aqui na escola, onde a gente tem dezenas de vídeo-aulas gravadas, tá? É um curso online com dezenas de aulas, uma baita apostila, grupo do WhatsApp para os alunos e o certificado válido em todo o território nacional. Você aprende a fazer levantamento de carga, dimensionamento, fazer a montagem de instalador de ventilador de teto, montagem de quadro de distribuição, monofásico, bifásico, trifásico. Você aprende um pouco sobre telefonia fixa. É um curso espetacular. Mais informações se chama no WhatsApp ou clica aqui no link na descrição do vídeo. Abraço, fiquem com Deus.